Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu conto para vocês o que estreia hoje no catálogo da Netflix. E antes, eu conto para vocês o que chega hoje no catálogo da Netflix. Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, você vai ajudar muito com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E eu também peço para você que gosta das novidades, eu conto aqui para vocês, que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba Guia Definitivo de Tudo. Com isso, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal também lá no Instagram. Só lembrando que as datas de lançamento foram divulgadas pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 3 de maio estreia a guardada quinta temporada de Gotham. Heróis vilões lutam para sobreviver e Bruce Wayne fica mais próximo do seu destino na temporada final de Gotham. A Missy Errada Tim acha que convidou a garota dos sonhos para uma temporada no Havaí. O problema é que sem querer chamou a menina errada. E traques alienígenas, essas foram as estrelas do dia no catálogo da Netflix. Aproveita e comente aqui o que vocês mais querem ver. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. Não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo. E se vocês não viram ainda, vão lá e confiram os vídeos com todos os lançamentos do mês de maio no catálogo da Netflix. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho